Foi por isto que eu escolhi trazer Shakespeare aqui para o pátio. Mas que grande ideia! Ele aceitou. Estou brincando com a Cigó! Há coisas que nunca mudam. Obrigado aos mais de 250 mil portugueses que já viram o pátio das cantigas nos cinemas. É que nem nunca fui a um teatro velar. Olha, não é eu. O presidente ensaia sempre na sala dos bombeiros. É filme de Lionel Vieira. A comédia do ano num cinema perto de cima. Ouviu o Itmonota.